E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Origin, galera. Seguinte, resolvemos aqui a treta de Redcliffe no começo, né? Impedimos o ataque dos espíritos. Morreu todo mundo na defesa. Só sobraram alguns cavaleiros, né? Mas a gente se deu bem, a gente conseguiu expulsar os espíritos. Vamos vir aqui? Tem umas missões aqui, ó. Uhum. Os Darkspawns, blá, 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 blá. Vamos pegar. A irmã Hannah se importa com os vizinhos, não sei o quê. Isso aqui é tudo missão de Darkspawn. Uhum. Vamos pegar todas essas missões aqui e ver o que vai dar. Grupo de refugiados. Nossa, é muita missão. Ok. Beleza. Vamos vir aqui em Journal. Caravana. Ok, isso aqui é coisa marcada no mapa do mundo, né? É, no World Map aqui, ó. Caravana, refugiados, combate. Beleza, depois a gente faz. Quem é esse cara aqui? Ahn, tem algo que eu posso fazer por você? Eu represento os Blackstone Irregulars. Nós somos uma companhia mercenária que caiu em momentos difíceis depois da guerra com Orlais. Eu tenho certeza que você sabe que os momentos estão ficando pior todos os dias. Com sua ajuda, os Irregulars podem ser de uso para o Ferelden uma vez mais. Ahn, tá. Por que eu deveria te ajudar? Ahn, tá bom. Então, como eu posso ser dos seus serviços? Tá bom, vou dar uma olhada. Olha. Olha. Blackstone Irregulars Box. Ahn. Tem umas paradas para a gente fazer aqui que são interessantes. Deixa eu ver isso aqui. Essas são missões desses mercenários aqui. São mercenários fugitivos, ó. Desertores, vamos pegar. Uhum. Ok, é em Denerim. Estas missões aqui que eles deram aqui é tudo em Denerim. A gente não vai lá agora não. Ache os desertores e lide com eles como você achar melhor. Entregue a notícia da apreciação para... É, tá. Por enquanto não tem nada para a gente fazer aqui, não. Deixa eu ver um negócio aqui no inventário. Corpsegal. Temos cinco. Precisa de quinze para entregar para alguém aqui na... Na igreja aqui. Provavelmente é para a Madre Superior aqui. Por enquanto não tem o que fazer aqui. Vamos lá. Vamos fazer a missão do castelo, Radcliffe. Eu não sei se tem algo para ser comprado primeiro, né? Tem um Dune Seer aqui. O que ele fala? O cara falando merda, mano. Querendo... Colocando medo em todo mundo. Hum, eu posso fazer poções melhores, não posso? Ahn... Deixa eu ver aqui. Health Poaches precisaria de Distillation Agent. Depois eu vou conseguir esse... Esse... Esse item. Vamos direto falar com o Bantigan aqui. Para a gente conseguir chegar em Castel Radcliffe. E peraí. Ahn... Eu preciso de Lirium Dust porque eu estou sem poção de mana. Olha só. Ah, os caras estão vivos aqui. Oh, uma flor. Andraste's Grace. Essa flor é rara, não é? Oh, o que tem aqui nessa árvore aqui? Ah, Landmark Tree. É mais uma Landmark como qualquer outra. E aí, doido? Ah... O cara sobreviveu aqui. Olha, Knight Commander... Quem é esse cara aqui? Move along, friend. Ok. Thank you. Tá bom, me mandou embora, beleza? Vamos falar com o Bantigan. Por que você não mencionou essa passagem antes? Oh, look. Tigan. Thank the Maker, you yet live. Isolde... Caramba, mano. Nós vamos precisar de uma explicação sobre isso. O que? O que é esse cara, Tigan? Você lembra me, Lady Isolde, não você? Alistair. O que é isso? Por que você está aqui? Eles são Grey Wardens, Isolde. Eu soube minha vida. Perdão, eu... Eu... Eu vou exchange pleasantries, mas... Considerando as circunstâncias... Please, Lady Isolde, We had no idea anyone was even alive within the castle. We must have some answers. I know you need more of an explanation, but I... I don't know what is safe to tell. Tigan, there is a terrible evil within the castle. The dead waken and hunt the living. The maid responsible was caught, but still it continues. And I think Connor is going bad. We have survived, but he won't free the castle. He has seen so much death. You must help him, Tigan. You are his uncle. You could reason with him. I don't know what else to do. É. Isso abriu o ar aí, irmão. Ele está vivo ainda? Ele está. Ele está sendo mantido vivo até agora. Obrigado ao Maker. Mantido vivo? Mantido vivo por quê? Tigan, porque eu peguei, porque eu disse que Connor precisava de ajuda. Ele está permitindo viver, mas eu não sei. O resto não foram tão fortaleza. Ele matou tantos. Ele matou tantos, e tornou o corpo de morro. Quando ele se tornou com o castelo, ele se tornou a cidade. Ele quer nos viver, mas eu não sei por quê. Ele me permitiu vir para você, Tigan, porque eu peguei. Porque eu disse que Connor precisava de ajuda. Você acha que esse mal é algum tipo de demônio? Eu... Eu não sei. Oh, Maker's Mercy. Ele poderia realmente ser um demônio? Eu não posso deixar ele afastar o meu Connor. Você deve voltar comigo, Tigan. Por favor. Ahn... Fale-me sobre esse mago que você mencionou. Ele é um infiltrator, eu acho. Um dos caras do castelo. Nós descobrimos que ele estava me descerando o meu marido. É por isso que Eamon fell ill. Eamon foi me descerado? Ele acreditava que um agente de Terran Loghans o contratou. Ele pode estar mentindo, mas eu não posso dizer. Por que o Tigan tem que ir sozinho? Por que o Conor. Eu prometi que eu iria voltar rapidamente e apenas com o Tigan. Tigan, eu sei que você poderia ordenar seu homem a seguir-me quando eu voltar para o castelo. Eu te pego de não. Por que o Conor. Ahn... Tá bom. Eu não sei se ela está contando toda a verdade. Eu... Eu pego seu perdão. Isso é uma acusação bem importante. Ahn... Não se for verdade. Um mal que eu não posso imaginar, mantém o meu filho e o meu irmão em contato. Vim por ajuda. O que mais você quer de mim? Tigan, eu não tenho muito tempo. O que se ele acha que eu estou teus? Ele poderia matar o Conor. Por favor, vire comigo. Ahn... Chega. Precisamos decidir o que fazer. O rei está morto. E nós precisamos do meu irmão agora, mais do que nunca. Eu vou voltar ao castelo com você, Isol. Obrigado pelo Conor. Basta você, Tigan. Basta você. Ok. Ahn... Ok. Parece que você já fez sua escolha. Tem pouca escolha, né? Não tem poucação. Não tem poucação. Não tem poucação. E o que eu deveria fazer lá? I don't know anymore about this evil force than Isolde seems to. Ser Perth and his men can watch for danger at the castle entrance. If you can open the gates from within, they can move in and help you. I don't think there's anyone else who can help you. If you choose not to go, then it's up to me to do what I can. Here is my signet ring. It will open the lock on the door in the mill. Whatever you do, Eamon is the priority here. If you have to, just get him out of there. Isolde, me, and anyone else, we're expendable. Hmm... Precisamos acabar com esse mal, não importa. Não importa como. É, não temos escolha. É, não nos deixaram muitas opções. Ahn, ele vai ter que ir... Ele vai ter que ir... Esse cara não fala nada? Tá bom, vamos entrar aqui. É pelo moinho que a gente passa. Agora que a gente entrou... A gente tem que usar pra... Ah, não precisa da chave dele, né? Ok. Ahn... Olha quem é! Olha quem é, mano! É o desgraçado do Johan. Ahn... Eu não tô aqui pra falar nada pra você. Ver você assim me deixa triste. Ahn... Você não tá doido ainda, tá? Não, não. Não, não. Qual razão eu teria que sentir assim? Não é como você me perdoou, me perder o amor de minha vida e me derrubou fora do círculo. Eu estou correndo desde o último que eu te vi. Eu dormi em caixas, em fogos mortos, na chuva. Eu fui hungry por semanas. Eu estava perdido. Utilizando. Você espera que me esqueça que isso aconteceu? Hum... Você é um blood mage, Johan. Você trouxe isso pra você. Eu fiz um erro, tudo bem? Eu admito. Eu dabbled. E eu tenho pagado por isso desde. E eu estou tão cansado. Antes de eu dizer algo mais, eu preciso te perguntar uma pergunta. Você pode fazer o que você sente que você precisa depois, mas eu preciso saber. O que se tornou de Lily? Eles não a perdoaram, né? Eles pensaram que ela poderia ter pagado por meu crime. Hum... A igreja mandou ela embora. Eu não sei pra onde. Oh, minha pobre Lily. Ela deve me amar agora. Se ela ainda mora. O que eu fiz? Então... Aqui nós estamos novamente. Nós dois. O que acontece agora? Hum... Você é responsável pelo que aconteceu aqui? Eu... Eu sei que isso parece suspicioso. Mas eu não sou responsável pelas criaturas e as mortes no castelo. Eu já estava emprisonada quando tudo isso começou. Primeiro, a Lady Isolde veio aqui com seus homens, demandando que eu revere o que eu tinha feito. Eu pensei que ela tinha significado a minha poesia. Essa é a primeira coisa que eu ouvi sobre os corpos passando. Ela pensei que eu tinha summonado um demônio para tormentar a sua família e destruir o Redcliffe. Ela me tornou torturada. Não havia nada que eu puder fazer ou dizer que iria apesar dela. Então... Eles me deixaram de morrer. Por que você encontrou Arle Amon? Eu fui ensinado por Terran Loghain. Eu me disse que Arle Amon era uma perda para Ferelden. Que se eu lidasse com ele, Loghain iria assustar as coisas com o Circle. O que eu queria era ser capaz de voltar. Mas ele me abandonou aqui, não é? Tudo se despeitou. Eu nunca pensei que isso terminaria assim. Maker, eu tenho feito tantos erros. Eu tenho desapoiado tantas pessoas. Eu desejo que eu pudesse voltar e arrumar isso. Eu só queria fazer tudo certo de novo. Por que você ouviu Terran Loghain? Por que eu não acreditei? Eu estava desesperado. E isso é Terran Loghain que estamos falando sobre Andraste. Por que eu não acreditei em ele? Ele não estava lá na batalha, né? Então ele te contratou para envenenar o Arle Amon. O Conor começou a mostrar... Signos. A Lady Isolde estava terrorizada. O Circle de Magi iria para o treinamento. Conor? Um mage? Eu não acredito. Ela encontrou um apostate. Um mage fora do Circle. Para ensinar o seu filho em segredo. Para que ele pudesse aprender a esconder o seu talento. O seu marido não tinha ideia. Caramba! Então o menino, filho do rei, é um mago. E a mãe ficou com medo dele ser levado pelo círculo. Ahn... Talvez... Por que ela tinha medo dele? É, provavelmente ela não queria perder ele, né? Ahn... Talvez o menino seja responsável? Não. Eu também pensei isso. O Conor tem pouco conhecimento de magia, mas ele pode ter feito algo para abrir o círculo. Com o círculo do círculo, espíritos e demônios poderiam infiltrar o castelo. Esses poderosos poderiam matar e criar esses corpos passando. Hummm... Quanta magia você ensinou para ele? Algumas. Mas ele ainda é muito jovem. Ele não pode cair um mago menor. Não importa algo mais poderoso. Pelo menos, não intencionalmente. Como eu disse, ele pode ter perdido o círculo acidente. Se ele está envolvido nisso, eu realmente não sei. Por que ela tinha medo do filho se tornar um mago? Porque ele estaria perdido, por sempre. Um mago não pode aderir um título. Mesmo o filho de um mago poderoso. O Arl. Ela também é uma mulher pássima. O seu filho tendo magia foi... humilhante. Ah, é porque o menino não pode ter títulos, né? Sendo um mago, entendo? Pois é. E o pai não sabia. Não. Ela estava desesperada de que ele nunca encontre. Ela disse que ele faria o certo. Mesmo se isso significasse perder o seu filho. E isso infuriou ela. Tá, acho que eu entendi. O Arl é um homem decente. Hum... Então, o que você pretende fazer? Ahn... Olha... Por que eu deveria acreditar em algo que você disse? O Arl. 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 Os caras estão brigando, mano. Ahn... Então, como você vai consertar as coisas? Eu... Bem, eu tento salvar alguém ainda lá. Tem que ter algo que eu posso fazer. Hum... E depois disso? O que acontece? Então... O que você vai fazer? Eu sei que vou ter arrestado. Ou executado. Ou... Ou... Ou o que as pessoas como eu me dê. Desculpe que eu lascutou antes de você. Eu gostaria de te culpar por algo que aconteceu para mim. Mas... Eu sei que você tinha suas razões. Um parte de mim sabia, de certo começo, que eu teríamos de enfrentar as consequências de um dia. Eu sabia que eu teráido. I esperava que eu seria... Tudo o que eu fiz tem que terá descanso. Isso que eu fiz tem que descanso. Eu estou terminando e escondo. Eu preciso ter cuidado ao que eu fiz. Eu preciso ter cuidado. Tá bom Hum, eu não acredito Eu acredito nele, tá Isso é ótimo Se for verdade Eu vou deixar você sair Não tente nada Você me deixou sair? E o que então? Hum, você vem com a gente Porra Hum Então ajuda Só não faça as coisas serem piores Ele não quer vir comigo Porque ele tem medo Mas ele fez a merda Na hora de fazer merda Tu não pensou, né Beleza, a Morrigan gostou O Alistair ficou meio puto O outro lá ficou puto Ué, não dá pra pegar nada aqui, não? Até agora não levantou nada Bom, ele vazou Ah, levantou Eu sabia Emboscada, mano Os The Walking Dead Da vida Fazendo emboscada Eu preciso de um cajado novo, galera Só um cajado novo Vai me possibilitar Causar dano Nos inimigos Porque Esse cajado aqui Não dá dano Ele causa veneno Mas veneno Não dá dano em morto-vivo Essa porta abre o quê? Eu teria que abrir o portão também Não dá dano em morto-vivo Maluco, quase que a Morrigan morreu Olha lá, os caras não batem Os caras deram uma bugada Ao invés de bater nos inimigos A Morrigan quase foi pro saco ali A história da igreja Capítulo 2 Capítulo 2 A gente entrou numa sala perigosa Eita Pronto, morreu Mais inimigo Espera aí Vamos lá Bola de fogo lá Música Música O que é isso? O que é isso? Os Companions matem os inimigos ao invés de eu ficar sem mana Prefiro que eles finalizem os inimigos pra mim Eu vou precisar da Leliana pra abrir algumas portas aqui Talvez fosse legal eu sair e chamar ela Trocar Depois eu vou ver isso Nossa Senhora Maluco! Caramba! Não deu tempo, cara Maluco! Quase que o grupo vai embora aqui, hein? Vou dizer pra vocês aqui, mano Tem uns pulls aqui que são muito fortes Cadê a Morrigan? Pronto Mas ninguém morreu Eu acho que eu vou... Eu não vou mais usar essa habilidade Powerful Swings O cara não dá dano direito Tem umas habilidades passivas Que elas simplesmente São ruins Tão pouco dano Aí talvez não valha a pena Por que que eu tô usando isso aqui, mano? Flame Weapon Arcane Magic Arcane Armor é muito melhor E aí, meu bode Maluco! Olha aí o que era! O cachorro é muito forte, cara Caramba Como é que pode, velho? O cachorro deu uma surra na gente, cara Ahn, não tem muita coisa pra fazer aqui Vamos fazer umas poções aqui Colocar umas poções na barra aqui Aqui na dele já tem Na dela tem Na dele tem também Não, a dele tem a grande Na dela tem Vou colocar a grande aqui nela Beleza, todo mundo tem uma poção na barra agora Eu tenho que dar um jeito de matar esses bichos fácil, cara Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço De novo. Quase que eu fui embora. Eu não morri, sabe por quê? Upei de nível. Corpo Segal. Consegui. Todos os Corpo Segal que tinha. Que era da Quest. Lembrando, aqui dentro a gente não tem só a missão da história. A gente tem que achar a filha do ferreiro, né? Vamos colocar uns pontinhos. Vamos colocar o Willpower. Que a gente precisa pra ganhar mana. E vamos pegar a Arcane Master. Pronto. Agora a gente ganhou muito mais mana. Deixa eu ver se é isso mesmo, só pra ter certeza. O Mago ganha mais bônus permanente de Spell. É isso mesmo. Deixa eu ver. Willpower não tem Spell Power. É, aqui tem mais 10. É. A gente ganhou um bônus. Pra cá, pra cá. Pra cá é o porão. Pra cá é o segundo andar. Vamos procurar pela filha do cara. Primeiro. Ela deve tá no porão, a filha do cara, né? Os criados ou ficam na parte de baixo. Oh, ela aqui. Calma, garota. Eu não vou te machucar. Eu, 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 eu tô desculpa. Eu tô tão preocupada. Esses monstros estão em todo lugar. Meu, meu nome é Verlena. A Arlesa é a maia. Ela, ela... Tudo bem. O que aconteceu com todos? Ahn, você é filha do Ferreira? Ahn, tem um túnel pra fora das masmorras. Eu matei a maioria deles. É seguro. Eu vou encontrar o meu caminho. Eu posso correr rápido e eu sei o castelo. Obrigada. Tchau. Ah lá, achamos. Ahn. Achamos a filha do cara. Ela não morreu, não. Eu imaginei que ela fosse estar em outro lugar, mas ela tava bem aqui perto. Bola de fogo. Meu amigo. Eu só consigo lutar se for assim. Os inimigos se empilham ali em fileira ali. E eu taco minhas coisas neles. Porque se depender dos tanques aqui pra lutar, o negócio vai ser complicado. E a bola de fogo salva a gente em uns pulls que eu vou te contar, mano. Tem umas partes que eu imagino que vai ser fácil, mas sem a bola de fogo... Pra facilitar, a gente vai cair muito aqui. Tudo bem, tudo bem. Tá, peraí. A chave do cara abriria a porta pra cá? Ah, a chave do cara abre pra cá. Ele me deu, não é? Ele me deu a chave dele, não deu? Ô cara, tu não me deu tua chave, cara? Ele não tinha me dado a chave dele? Ah, signet ringue. Não, é um... Esse anel faz o quê? Enfim. Ele me deu o anel dele, não me deu a chave. Vamos vim pro porão aqui. Não abre. Ah, voltando a falar sobre no vídeo passado, acho que... Se sou passado ou retrasado. Eu disse que eu não ia fazer mais Blood Mage. Eu pensei bem... Ó, mais uma carta de amor. Ahn... Você é sujo, depravado, blá, blá, blá. Essas cartinhas de amor são interessantes, né? Eita, o que é que tem aqui? Vamos vim pra cá. Tem um monte de bicho pra cá. Vamos... Vamos fazer um inferno lá. Eita, me puxou. Sai, 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 sai. Ai, não consigo andar. Vamos abrir aqui a porta. Ae, os cavaleiros. Olha lá, põe no lugar. Me deixa em paz. O bicho me puxou. Meu, não consigo fugir. Eu vou morrer, cara. Olha isso, cara. Não consegui fazer nada. Ele fica dando esse puxão. E mata todo mundo. Não consegui fazer nada. Que loucura, velho. O problema não são nem os esqueletinhos. Eu não consegui castar... Esse nojento aqui desse Revenant ficou me puxando. Eu fiquei caindo no chão. Não consegui fazer nada. Meu boneco foi e voltou. Foi e voltou. E agora, Sir Per... Sir Perch? Olha. Eu quero olhar em volta primeiro. Eu acho que não é uma boa ideia esses caras entrarem junto comigo, né? Eu acho que é uma boa ideia eu entrar sem eles, né? Vamos lá, Morrigan. Magic. Pronto, 30. Isso aqui é importante, né? Isso aqui... Acho que eu vou pegar Combat Tactics pra ela. Pra ela ganhar mais algumas habilidadezinhas. Colocar um inimigo pra dormir não vale a pena. Death Magic é bom pra ela se curar. Então é uma passiva interessante. Vamos lá. 30 de força que esse cara tem. Constituição. Pronto. Maluco, esse cara tem muita coisa. Vamos pegar Combat Tactics. Bravery. Isso aqui é uma passiva, né? O guerreiro ganha um bônus quando tem inimigo em volta. Isso é muito útil. Mas tem outras coisas aqui que são interessantes também, ó. Quando ele... Isso aqui tem chance de stunar. Stunning Blows, né? Deixa eu mexer aqui nas táticas dos personagens antes da gente continuar. Agora que a Morrigan ganhou mais um aqui... Ah, ela tá com Death Magic e ativa. Quando sua vida descer para 50% se ativa Death Magic. Ah, Stan. O que que eu faço com o Stan, galera? Quando alguém tiver atac... É... Inimigo. Tiver atacando... Atacando o personagem principal, você usa o Taunt. Pronto. Perfeito. E deixa ele agressivo. Pra ele ir pra cima. E isso vai ajudar a gente. Eu vou falar pros caras não entrarem. Ahn, espera aqui. Beleza, eu vou entrar. Eu tenho medo desses caras entrarem e a gente... E a gente acabar estragando tudo lá dentro, né? Então, deixa que só eu estrago sozinho com a equipe. Bufa todo mundo. Deixa eu checar uma parada. Willpower. Aumenta a mana e a estamina pra cada ponto. É, isso aqui é interessante ter. Eu tava pensando se o Willpower vale a pena focar no começo. Junto com o Intelecto. Ou se era bom colocar pontos em Constituição pra não morrer. Eu tô morrendo. Mas eu acabei percebendo que o Willpower é melhor. Hã? Então, esses são nossos visitantes? O que você me disse sobre, Mãe? Sim, Conor. E esse é o que derrotou meus soldados? O que eu senti para reclamar minha cidade? Sim. E agora está me olhando. O que é, Mãe? Eu não sei bem o suficiente. Esse... Esse é apenas um homem, Conor. Como o pai. Oh, eu estou cansado de ouvir sobre ele. Além disso, ele não é nada como o pai. Olha ele. Ele está respirando e não morrendo pelo menos. Eu poderia mudar isso, minde você. Conor, eu te pedi. Não se desculpe ninguém. Mãe? O que está acontecendo? Onde estou? Obrigado, Mãe. Conor, você ouviu? Eu não tenho intenção de machucar ele. Eu gostaria de dizer o mesmo. Não, eu não. Conor não queria fazer isso. É o que o mago, o que o poisonou a demon, ele começou tudo isso. Ele começou a fazer isso. Conor, ele estava tentando ajudar o seu pai. E fez um problema com o pai. E fez um problema com o pai. Falei, filho. É um problema legal. Meu pai é vivo, como eu queria. Agora é meu turno de se sentar no trono e enviar armas para conquistar o mundo. Ninguém me diz o que fazer. Ninguém diz o que ele diz! Ninguém! Hahahaha! Quiet, uncle! Eu te ensinava o que aconteceria se você continuasse gritando, não é? Sim, eu fiz. Mas vamos manter as coisas simples. Esse homem vai ter a audiência que ele procura. Diga-nos, por que você veio aqui? Eu vim aqui para ajudar. Para me ajudar? Para ajudar o pai? Para ajudar você? Que? Uai, para ajudar o pai dele. Então você é um bom desejador preocupado. Por que você não disse isso no primeiro lugar? Tudo o que se torna e a matar é tão necessário. Mas o pai é tão mal. Nós realmente não deveríamos distúrbá-lo. Não é isso, mãe? Eu... Eu... Eu não acho que... Claro que você não. Desde que você enviou as leituras, você não faz nada mas deprimir-me do meu divertido. Na verdade, isso se torna muito mal. Eu perguntei ansiedade e ação. Esse homem se torna o meu depósito por salvar aquela estúpida. E agora ele vai me repartir. Caramba! Eu vou ter que lutar contra todo mundo. Vamos tacar uma boleta de fogo. N dói? Pilly antigo Esqueasure unterstützen. Agora ficando... Foi. Depois de des 90 de ação. Perderam os pregunto. O Ban Teagan morreu? Teagan, oh Teagan, você está bem? Ah, ele está bem. Eu estou melhor agora, acho que. Minha mente é minha própria. Basta, Andraste. Eu nunca teria perdido a mim se você morreu. Você sabia disso esse tempo todo? Eu não mandei esse cara embora. Ele não é mais seu filho. Você! Você fez isso para Conor! Eu não, eu não me enganei nenhum demon, eu te disse. Por favor, se você me deixasse, me ajudasse. Me ajudasse? Você me matou! Eu trouxe você aqui para me ajudar meu filho, e em return, você me enganou meu marido? Essa é a mage que você falou? Você disse que ele estava no dungeon? Ele estava. Eu pensei que ele fosse ser útil. Useful? Depois de tudo que ele fez, ele deveria ser executado. Sem ele, nada disso teria acontecido. A sua secreção fez as suas ações possíveis, Isolde. Mas eu... Eu sei o que você deve pensar em mim, minha senhora. Eu tenho vantagem do seu medo. Eu me desculpe, eu nunca sabia que isso ia acontecer. Eu não me engano, não me engano. E se o Conor é realmente um abominação? Ele não é sempre o demon que você viu. Conor é sempre dentro dele, e às vezes ele vai se desistir. Por favor, eu só quero proteger ele. Hum... Cadê o... cadê o ar, Eamon? Caramba! Então o cara pode morrer e a gente mata o demônio. Ahn... Johan, como você pode ajudar com isso? O demonio em Conor precisa ser destruído. Killing Conor é a maneira mais fácil de fazer isso, certamente. Mas há outra maneira. A mage pode confrontar o demonio em Fade, sem hurting Conor himself. O que você quer dizer? O demonio não está dentro de Conor? Não físicamente. O demonio aproximou Conor em Fade enquanto ele dreamt, e controla ele de lá. Nós podemos usar a conexão entre eles para encontrar o demonio. Você pode entrar em Fade, então? E matar o demonio, sem hurting o meu filho? Não, mas eu posso permitir que um mage possa fazer isso. Normalmente requer o Lyrium e vários mages. Mas eu tenho... Mágica de sangue. Ahn... Mágica de sangue é proibida e não é uma opção. Se há um jeito, eu tenho que saber. Por favor, nos diga o que você quer dizer, Johan. O Lyrium proporciona o poder para o ritual, mas eu posso tirar o poder da energia de vida de alguém. Esse ritual requer muito, por exemplo. Tudo, de fato. Então... Alguém deve morrer. Alguém deve ser sacrificado. Sim. E então nós enviamos outro mage para o Fade. Eu não consigo entrar porque eu estou fazendo o ritual. Talvez eu não deveria ter falado nada. Não é muito de uma opção. Cara, tem outro método. Power has to come from somewhere, and that means either Lyrium or blood. Then let it be my blood. I will be the sacrifice. What? Isolde, are you mad? Eamon would never allow this. Either someone kills my son to destroy that thing inside him. Or I give my life so my son can live. To me, the answer is clear. Blood magic. How can more evil be of any help here? Two wrongs. Don't make a right. It does seem like a sensible choice. With a willing participant. Connor is blameless in this. He should not have to pay the price. You're the mage here, not I, my friend. It's you who will be going into the Fade. The decision is yours. Tem que ter outro jeito de entrar no Fade. Cara, matar uma pessoa pra salvar a outra não é certo. O círculo não é longe. Eu vou lá nos magos pedir ajuda. O círculo não é longe. O círculo não é longe, eu vou lá nos magos pedir ajuda. Eu vou arriscar. Beleza, a gente vai pra Torre dos Magos. Na Torre dos Magos a gente vai conseguir... A gente vai conseguir a ajuda necessária pra fazer esse ritual sem precisar matar alguém. Quer dizer, fazer o ritual não, né? Não fazer o ritual. Tem um lugar... Vamos dar uma olhada aqui que a gente não olhou ainda, né? A gente ainda não explorou esse lugar aqui. Ei! E a armadura? Ei, que eu tô apoiando? Ei, que eu tô apoiando? Meu, mataram o cara! É muito bom! É muito escrope isso aqui! Eu vou morrer agora. Morrer. Caramba! Que insanidade, cara! É uma emboscada do nada! Um dano alto da porra! Toda hora! Bizarro, cara! Livro. Mesa. Ah, o amuleto da mãe do Alistair. Depois eu vou dar isso pra ele. No acampamento. Bom, eu não vou... O que que tem aqui? Ah, meu Deus do céu! Vou castar o terreno... Não vou castar nada, não. Eu tô apoiando de novo, cara. Bona de fogo. Matei o esqueleto. Pronto. Cara! Que loucura, velho! Redcliffe Vault Key. Ah lá! A chave do cofre de Redcliffe. Eu já sei pra onde é essa chave aqui. Pra cá não é. Mas eu sei... Eu já... Acho que eu já sei onde é. Segundo andar eu não vou. Vamos lá no círculo dos magos... É... Atrás de ajuda. Melhor coisa que a gente vai fazer aqui. Os cavaleiros não entraram, né? Menos mal. Vambora. É... Circle Tower. Vamos lá. Quanto tempo vai levar? Opa! Um encontro? Rapaz, isso é armadilha, né? Com certeza. Ahn... Não tem como voltar. Cara... Vamos lá. A gente vai apanhar aqui, né? Deixa eu salvar aqui pra gente não apanhar. Ó a desgraçada rinda. Eu não sei se é bom uma bola de fogo logo de cá. Ou um terremoto. Ou um terremoto. Vamos botar um terremoto. Agora bola de fogo. Agora inferno. Será que eles morrem? Ou eu petrifico a desgraçada? Vamos lá. Eu tô estourado. Eu tô estourado. Eu tô estourado. Tá bloqueado. Filho da mãe. Cara, que emboscado horrível. Vou acordar esse maluco. Quieto e responda somente quando perguntado. Ah, so it's questions you have for me, is it? While I do enjoy a good beating from a handsome brute, let me save you a bit of time and get right to the point. My name is Zevran, Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. Ah, quem são os Antiva Crows? An order of assassins, of course, out of Antiva. I suppose you wouldn't hear much of them out here, but where I come from, we're rather infamous. Não vou ser um bom assassino, né? Oh, fine. Is that what you Fereldians do? Mock your prisoners? Such cruelty. Ah, você veio de Antiva até aqui? Not precisely. I was in the neighborhood when the offer came. The Crows get around, you see. Ah, quem te contratou pra me matar? A rather taciturn fellow in the capital. Loghane, I think his name was. Yes, that's it. Hmm, isso significa que você é leal ao Loghane? I have no idea what his issues are with you. The usual, I imagine, you threaten his power, yes? Beyond that, no, I am not loyal to him. I was contracted to perform my service. Hmm, e agora que você falhou no serviço? Oh, well, that's between Loghane and the Crows, and between the Crows and myself. E entre você e eu também, né? Quando você verá ele da próxima vez? I wasn't. If I had succeeded, I would have returned home and the Crows would have informed your Loghane of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the Crows are concerned. No need to see Loghane, then. Ah, quanto que ele te pagou? I wasn't paid anything. The Crows, however, were paid quite handsomely, or so I understand. Which does make me about as poor as a Chantry mouse, come to think of it. Being an Antifa and Crow isn't for the ambitious, to be perfectly honest. Hmm, por que que você tá me contando isso? Hmm, por que não? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. Hmm. Você não é nem leal ao seu empregador? Loyalty is an interesting concept. If you wish, and you're done interrogating me, we can discuss it further. Tá bom, tô ouvindo. Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the Crows will. Thing is, I like living. And you obviously are the sort that give the Crows pause. So, let me serve you instead. Ele quer me servir porque ele vai ser morto de qualquer maneira. Hmm... E o que impede você de não tentar me matar mais tarde? To be completely honest, I was never given much of a choice regarding joining the Crows. They bought me on the slave market when I was a child. I think I paid my worth back to them, plus tenfold. The only way out, however, is to sign up with someone they can't touch. Even if I did kill you now, they might just kill me on principle for failing the first time. Honestly, I'd rather take my chances with you. Cara... Eles não vão vir atrás da gente? Possibly. I happen to know there are wily ways, however. I can protect myself as well as you. Not that you seem to need much help. And if not, well... It's not as if I had many alternatives to start with, is it? Caramba, cara... O que você quer em retorno? Well, let's see. Being allowed to live would be nice and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I am yours. Is that fair? Tá bom, eu aceito a oferta dele. What? You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Cara, ele é um assassino que deve a vida dele a nós, né? Não se preocupe, Alistair. Podemos usá-lo. Hmm. Alright. Alright. I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. A fine plan. Caramba, eu não vou tá levando ele com a gente, tá? Cara, ele era nível 11. Por isso que ele tava dando uma surra na gente. Acho que eu vou tirar o Stan, na moral. Vou colocar a Leliana, né? Pra ir com a gente. Ou não precisa. Tanto faz, né? Vamos lá. Vamos colocar a Leliana. A Leliana é boa. Caramba. Alistair e Morrigan desaprovam. O Stan ficou de boa com o assassino no grupo. Que luta ferrada, mano. Ganhamos uma quest aqui. Vamos pegar as coisas aqui. Cara, que surra que foi isso aqui, doido. Os arqueiros dão pouquíssimo dano, by the way. Na emboscada. Só quem deu dano foi o pessoal lá embaixo. E a maga deles. A maga deles morreu rápido. Mas se ela tivesse castado o raio na gente... Acho que a gente tinha morrido, doido. Destreza. Vamos pegar dois de cunning e um de destreza. Distração. O bardo performa uma música que distrai os outros. Isso é interessante. Vamos pegar essa música aqui. Talvez ela seja útil. Ela faz o quê? Ah, ela desorienta inimigos que estão lutando. Interessante. Pra cá, pra cima, tem o quê? Nada. Vambora. Conseguimos um assassin pro grupo agora. Ele nos deve a bundinha dele. Aê! Vamos falar... Peraí, vamos vir aqui primeiro, na moral. Eu preciso urgente de itens. Eu preciso de armadura, itens. Esse personagem aqui não consegue... Sobreviver... As batalhas sem itens, né? Deixa eu ver se tem um cajado bom aqui. Nossa, olha esse cajado doido. Não tem nenhum Tier 2 aqui. Item de mago... Hum... Não tem. São as mesmas coisas que eu vendi pra ele. É, não tem. São os mesmos itens que eu vendi pra ele aqui no passado. Vamos lá. Tem algo bugando aqui o meu personagem em volta dele. Ou é da Morriga? Ah, é a passiva da Morriga. Ela tá com a parada de morte ativada. Quando ela tá... Quando ela precisa curar, ela suga o corpo de quem morreu. Ahn... O círculo pode ir até Redcliffe salvar uma criança de uma possessão? O círculo está possuído. Mas... Matar o demônio significa... Matar o... Apenas que você deseja entrar na Fade. Sim. Sim, isso pode ser feito com um grupo de magos. Eu vou agarrar quais magos eu posso. E nós vamos sair prontamente. A vida está em seu lugar. Ok, GG. Convencemos o... Convencemos o Irving. Ahn... Beleza. Vou encontrar ele em Redcliffe. Provavelmente. É o que tá na Quest, né? Vamos lá. Mais bandidos. Espera aí. Parece ser um trapaceiro. Um Trickster. Vou pegar o loot antes de falar com ele. Tudo bem, tudo bem. Ai, cacete. Era meio óbvio, né? Morreu. Morreu. Pô, a Leniana acerta o cara, doido. Que cara chato. Conseguimos. Isso vai te ensinar. Ahn... Conseguimos. Vou dizer que eu gostei. Eu tô gostando mais da Leniana. Ahn... Quest updated. Tá lá. A gente... Ah, a gente fez uma Quest. Ahn... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Esse Trickster é o cara que eu invoquei. Lá na... Na... No Círculo dos Magos. Era o assassino. Aquele espírito que eu invoquei. Caramba. Ele tava matando as pessoas na estrada. Filho da mãe, cara. Conseguimos aqui matar o desgraçado. Agora eu posso retornar e dizer... E dizer que eu... Lá no Chantry, naquele mural. E dizer que eu... Matei ele. Vamos lá. Tá todo mundo pronto. Vamos purificar o pequeno Connor. Será que o nosso mestre já tá aqui? Ah, uma coisa, né? Será que eu tenho a chave pra abrir o cofre do lugar? É pra cá, eu acho. Vamos vir pra cá e ver se a gente consegue abrir o lugar. Tem uma porta aqui que a gente não tinha aberto, né? Qual é a impressão minha? Não, não. Impressão minha. Vamos ter que procur... Vamos ter que usar essa chave do lado de cima, então. Não é aqui, não. Vamos lá. Tchau, tchau. Aê, os caras estão aqui. Os magos estão aqui. Vamos conversar sobre o plano. Hum, então, só uma pessoa precisa ir. Que tipo de conselho ele tem? Hum, então só uma pessoa pode ir. Você tem certeza que esse é o único caminho? Isso só funciona porque o filho se entregou ao demônio. Se o demônio derrubar o host forcibamente, nós devemos lutar a abominação. Nós temos apenas o suficiente Lirium para uma tentativa. Eu espero que você tenha sucesso. Ah, então só uma pessoa pode ir, né? Hum, vamos lá. Eu mesmo vou. Eu mesmo irei. Aê, Alistair e Leliana aprovam. Nossa, cheio de memórias do... Um demônio te prendeu aqui, Yara, Eamon. Você está no Fade. O que? Eu não entendo. É o Connor aqui ou não? Ahn... Quando o Connor tentou te ajudar, um demônio possuiu ele. O que? Possuído? Então, nós temos que ajudá-lo. É isso que você está aqui? Sim, estou aqui para ajudá-lo. O senhor precisa confiar em mim. Olha. Só tem caminho para cá, vamos ver. Olha ele aqui. Foi o demônio. Não fui eu. Você está aqui para hurtar o pai. Eu o conheço. Eu não vou deixar você. Ahn... 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 Alô... Nh funding. Ahn... 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 Oh... Ahn... 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 Um dos demônios já era. Não tem mais nada pra cá, não? Eu não sei se o diálogo faria diferença Acho que o demônio ia me atacar de qualquer jeito Você é o Kono Ou outro demônio? Bom, não é ele então Você obviamente tá com medo E eu vou encontrar o que eu busco E aí, caí no chão Consegui sair, consegui sair Maluco Maluco Eu usei o terremoto Usei o terremoto aqui no desespero Mas não precisava não Ele quer que eu vá embora Sai fora Vamos tentar achar uma saída desse lugar aqui E curar o pai dele Ih, voltamos pra outro lugar Mais Kono Vamos lá, Kono Ahn, por que você... Porque eu preciso que o Aramon fique bem De novo, cara? De novo Acho que esse era o último O último dos Connors Perdidos Perdidos no pesadelo, né? Hum Oh, demônia Muito bem Não há mais ilusões Agora nós nos encontramos face to face Você vê meu verdadeiro form E você está no meu domínio É aqui que eu sou mais poderosa E ainda não tenho o desejo de engajar seu poder Nem você é tão capaz de engajar minha Talvez E o que você possivelmente poderia falar comigo? Que tipo de demônio é você? Eu não quero... Hum, não sei se eu discuto Tá bom, vai Fala aí, demônia Ah, bom Eu prefiro Reasonable Negotiación Whenever possible Your goal Is for me to release The boy's soul Is that right? Ah Sim E por que você quer tentar me convencer que ela vai sair numa boa? Ah E por que você faria tal coisa Então, você vai ao menos considera-se? O que você vai ao menos considera-se? O que você vai ao menos considera-se? O que você vai ao menos considera-se? Ah Mas eu não vou pegar Blood Magic Não as custas do menino Ah Que tal se você saísse e eu não destruísse você? I see Though you are alone in my domain I do not doubt your power I am not one for taking risks Have it your way I relinquish my hold on the boy If you allow me to leave Unhindered Eu não posso oferecer nada melhor Ah Pelo contrário Acho que você Acho que você pode oferecer mais Dá pra libertar o pai do garoto? Não Eu vou E eu vivo Esse é o negócio Ah Tá bom Tá bom, concordo Ou eu tenho que lutar com ela? Será que ela vai soltar o garoto, mano? Tá bom Vai embora, demônia Não precisei matar ela Ela libertou o garoto Mas o pai do garoto não tá O pai do garoto continua Quanta gente, cara O pai do garoto não tá Acabou Acabou Connor é o seu antigo Ele não parece que se lembra de qualquer coisa Que é uma desigualdade Eu acho que nós precisamos enviar ele Para o torre do Magi Para treinar Uma vez que a guerra terminou É tão estranho Pensar o garoto como um mage De todas as coisas Eamon tem muito a morrer e se recuperar Se ele se recuperar Mas pelo menos ele pode ser desigual Que ambos o filho e a esposa estão segredos Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu tenho quase Eu não posso acreditar Que Connor é o garoto que ele já era Mas ainda é a questão do Jawa O seu poesia Eamon começou a ter esse todo Mas ele vive Eu tenho que decidir O que se torna de ele Eu vou decidir O que se torna de ele Eu não acho que é a sua decisão O Círculo dos Magos É responsável pelo Jawa Eu tenho que ir atrás dessa urna né Eu vou atrás dessa urna Para salvar o rei Caramba Conseguimos Conseguimos cara Salvamos o garoto Sem precisar matar ninguém Porra Beleza Salvamos a vida do garoto Salvamos a vida dela Parece que agora Deu tudo certo Nesse segundo andar Tem o que? E aí Connor Sim Sou eu Então Obrigado O pai sempre disse Para lembrar Para agradecer As pessoas Que fazem coisas boas Para você Espero que o pai Fique melhor Ele vai Não É É Connor Seu papai Talvez não fique bem Não Pelas cagadinhas Que você fez Né E pelo Que o John Fez com teu pai O John Vai ficar preso Eu queria mandar ele Para o Círculo dos Magos Eu não queria Eu queria que ele continuasse Na história Por algum motivo Não que ele continuasse Livre pelo que ele fez Ele Ele merece se fuder Mas Opa A chave Usamos a chave do cofre Aqui Nossa Armadura Nossa Quanta coisa Mano Chest Una de gelo Crossbow Amon shield Maluco Vários itens aqui Nesse cofre Aqui Então era aqui Que a gente usava a chave Vamos lá Heavy plate Amon shield Melhor do que O que eu tava Né O do Amon Da defesa Estamina Mil vezes melhor Alguma arma melee Para a gente usar The green blade Chevalier Olha isso A massa Ela é até boa Mas acho que eu vou usar Na leliana Né Eu vou usar na leliana Ou eu uso crossbow Na leliana Ela pode usar a mace Putz Mas as adagas São tipo Mil vezes melhores Não dá Ela não consegue usar Ela consegue usar sim Pronto A mace Em uma mão A adaga na outra Vamos lá Vamos olhar mais aqui Ver se tem coisa Para pegar Nada Hum Abre pra mim Então Nossa Mas que armadura ruim Que tinha aqui dentro Cara É bom trazer ela Porque ela dá lockpick Nas coisas Mas caramba Que Não tem nada de bom Silver ring Ruim Olha Genealogia dos reis de Ferelden Esses gifts São importantes Beleza Tem nada Pra pegar ali É isso Tchau Bantigan Vai chamar os cavaleiros De volta Beleza Vamos só ir embora Então Não tem mais o que fazer aqui Conseguimos Salvamos todo mundo E Não precisamos Matar nenhum bicho Correu tudo bem Acredito que Acredito que no diálogo final Né A A demonha Tenha dito que Acabou né Ela não vai É Mas ficar Não vai mais voltar Pelo garoto Então acabou de vez Vamos pro acampamento Agora que estamos no campo Eu quero falar sobre o que aconteceu No Redcliffe Hum Quer falar sobre o que aconteceu No Redcliffe Acho que a gente retornou bem Não é Se pudermos parar o Blight Paremos muito mais Você está certo Você está certo Espero que Nesse momento Nesse momento Há ainda mais Para o Elden Para salvar Bom Agora que a parte Fácil do dia Está terminada Podemos voltar Para o ritual Dismemberments Oh Espera Não é Não é Tudê É Bom Deu tudo certo Eu Deixa eu ver os Gifts que eu tenho aqui Para distribuir Andrastes Grace Vai para a Leliana Ela que gosta Dessas coisas Dessas coisas Né Que é o amuleto da mãe dele. Esse? Esse é o amuleto da minha mãe. Tem que ser. Mas por que não é rompido? Onde você encontrou? Achei em Redcliffe. No... Num... Num escritório. Oh, no Alster? Então ele deve ter... encontrado o amuleto depois que eu o deixei na guerra. E ele o reparou e o mantém. Eu não entendo. Por que ele fazia isso? Talvez ele tenha pensado... Talvez você seja mais pra ele do que você pensou que fosse. Eu lembro. Você lembra de me mencioná-lo? Uau. Eu sou mais acostumado com as pessoas não realmente escutarem quando eu venho sobre as coisas. Eu não sei o que dizer. Eu sou honrado. Obrigado de novo. Beleza. Beleza. Ele também gostou. Vamos ver o que a gente pode entregar aqui pros outros personagens antes de encerrar. Hmm... Steel Bracers. Será que o Stan gostaria disso aqui? Unexpected. É. Parece que ele gostou. Cerveja. Unexpected. Obrigado. 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 Dei o osso pra ele. Bom, acabou. Não tem mais nada pra ser feito neste episódio, galera. Eu vou encerrar por aqui. Olha o assassino ali, o Zevran. No próximo vídeo a gente vai estar conversando um pouco com os companions aqui. E tentando entender quem é aquele cara ali, o Zevran, um pouquinho melhor. Beleza. Fui.